Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, terceiro e último mapa, valendo a vaga para o top 8 da W3 Champions na semana que vem. Estamos acompanhando por aqui o Cyberpunk contra a Foggy. Quem vai ser classificado? Precisa vencer só um mapa, os dois jogadores. O Bucky é um jogador que gosta de fazer uma expansão por aqui. Foggy vai levantando o altarzinho, vai fazer um jogo mais clássico de Keeper. Estamos agora em Springtime, os mapas novos dessa última temporada. De novo, Manos, é porque quando você joga com uma raça, os campeonatos antigamente eram um pouquinho diferentes de hoje em dia, tá? Tô aí, meu irmão. Mas hoje em dia, quando você começa uma série com uma raça, você não troca mais ela. Tanto porque antes de começar a partida, você faz pick e bud de mapa. E os picks e buds de mapas é baseado, normalmente, na raça que o adversário escolheu. Então, o Starbuck escolheu o Mano no primeiro mapa e se manteve com o Manos durante toda a série. Tem que se manter de acordo com as regras aí do campeonato. Vai fazendo o Campo dos Mercenários para ter acesso ao Campo dos Mercenários. Poder puxar Shadow Priest já cedinho, tanto que já viu que tem Keeper do outro lado. Foggy fazendo aí joguinho de Keeper. Joguinho aqui... Incomoda, 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 mano, cara. Vamos lá, pega level 2. Shadow Priest já está por ali. Curando! E essa é a unidade importante para... Conseguir... Conseguir... Neutralizar... O Keeper. Não, não, não. Nessa aqui ele não escolheu o random. O Starbuck normalmente escolhe random quando ele está jogando de orc. É contra a orc, perdão. Quando ele está jogando contra a orc, ele vai random. Para não deixar o adversário saber se ele joga Blade Master ou Farseer. Antigamente ele costumava jogar random com qualquer matchup. Aqui ele está sendo mais... Seletivo na hora de escolher. É, sim. Daí ele poderia ser random sempre. Mas pode cair matchup boa, pode cair uma matchup zoada. Cara... O Starbuck vacilou por ali, velho. Está sem o Shadow Priest. Lá, com a favor. Puxou um mercenário que foi cobrado instantaneamente pelo Fog. Fog aplicando muita pressão com o seu Keeper. Indo no Tree of Ages. Fog indo com upgrade para as Huntress. Upgrade para arqueirinha e Huntress por aqui. Será que eu vou querer expandir? O foggy está lá embaixo contestando a casinha. É uma mecânica do Marcos 6. Se você tem uma casinha do lado de um campo mercenário, você pode ficar chamando mercenários. É o melhor herói dos humanos. Disparado para começar, para o meio do jogo. Ele funciona muito bem. Tem aura que aumenta a regeneração de mana. Mana é um dos recursos mais importantes do jogo. E pode ficar invocando elemental, que é uma unidade boa para o seu exército. A gente ajuda na defesa, como você pode observar aí. As forças do jogador estão sob ataca. Um está sem mana. Superzinho. Vem e vem quente. Tem um peãozinho ali com um de vida. Isso, obrigado. Obrigado. Na real, o nome do herói é aleatório. Então, aí, meu irmão. Quando você começa o jogo, você puxa um herói, tipo Keeper, Arquimago e pode vir uma série de nomes para ele. Talar foi o nome escolhido pelo sistema, gerado aleatoriamente, né? Escolhido aleatoriamente pelo jogo para essa partida. Tem um analgésico também para os elfos, velho. Analgésico é o nome genérico de Demon Hunter. O PT-BR tem um herói que se chama Analgésico. Mano, Analgésico, velho. Eu não tanco num... Tem, tem. Tem, sim, velho. Tem o Analgésico. Já apareceu várias vezes, velho. É porque eles traduziram literalmente Painkiller, que é o nome de um Demon Hunter no nome em inglês, para Analgésico. Eles simplesmente traduziram, velho. Eu ainda acho, sempre falo isso, que o melhor nome para aquele Demon Hunter seria Anador, cara. Mas eles podem fazer promoção, né? De... De remédio de graça, né, velho? Então eles colocaram o nome genérico. Qual que é o genérico do Anador? O Analgésico. Não, para mim o melhor nome seria Anador, velho, né? O próprio Demon Hunter já fala Anador, Anador. É, velho. Acabou. É isso. Ele demorou muito para abrir expansão. Teve muita contencessão para cima da expansão. E eu acho que ele ainda não estava na T2, né? Ele ainda estava T1. Ele ainda estava T1, enquanto o Fogger estava na T2. Vamos lá, replay em tempo real, hein? Ainda estava na T2, estava com muita unidade de vida baixa, ainda não... Estava com a expansão completamente desprotegida. Então, economicamente, ele estava bem atrás. Em tecnologia, ele estava bem atrás. Tinha perdido muita unidade. Acabou, velho. Elfo vencedor, velho. O mal venceu, como diria a rapaziada. O mal venceu. Os elfos venceram por aqui. Os elfos venceram por aqui.